Estamos aqui no nosso menu selvagem 3 Vamos ver o que o Caio está fazendo Nós estamos preparados com a nossa arma aqui Nossa Glock está livre de 10mm Chegou um velho que está pegando uma raiz para comer E quase que é mordido por duas cobras A carne está ficando boa Obrigado Obrigado Obrigado